A gente estava explicando que através que a gente pega as coisas permitidas desse mundo e usa para atorar e para as minhas outras, a gente está refinando o mundo e trazendo a luz divina nesse mundo. Como por exemplo, pegando dinheiro que não é roubado e faz-se da cá. E assim, outras coisas que a pessoa cumpre a vontade de Hashem através do físico, do material. Então a vitalidade que tem naquilo sobe, se anula, se engloba. Na luz infinita de Hashem, que é a vontade de Hashem, como a gente já falou. Então lá não tem nenhuma ocultação, as mitzvotas não tem nenhuma ocultação, é a própria vontade de Deus. É o que Deus quer que aconteça, está acontecendo no mundo o que Deus quer. Está se revelando a vontade dele no mundo. A mesma coisa também, a força da alma animal que está no corpo, que está usando a energia para fazer mitzvotas, também acaba entrando nessa, também acaba elevando e subindo da impureza e se englobando naquilo do chá da mitzvah. Então até o feijão com arroz que a pessoa comeu, o kashere, e depois ela usou essa energia para fazer torai mitzvot, ela está elevando o seu corpo, a sua alma animal e o seu feijão com arroz que ela comeu. A mesma coisa na mitzvah de Tatorai, de Kachemai, de Tefilá, por mais que não são atos físicos, é fala, é pensamento. De qualquer jeito, a gente sabe que pensar não é igual a falar, então quando a pessoa pronuncia o Shema, pronuncia a reza, pronuncia o Bricata Amazonas, o Brahot e aí por diante, o estudo de Dora também, aí realmente ela está cumprindo, aí ela está cumprindo a sua função, ela está cumprindo a mitzvah. Por quê? Porque o mexer dos lábios é chamado de ato. Você está realmente fazendo um ato físico de falar, de pronunciar, você está refinando o mundo. Porque uma alma divina sozinha não consegue expressar com a boca, com a língua, com os dentes, não consegue falar Shema, Israel ou qualquer outra parte, somente através que ela está na alma animal, que está no corpo. Então ela está refinando, mesmo na reza e no estudo de Dora que a pessoa pronuncia, ela está refinando também o seu lado físico, o seu lado material. Quanto mais a pessoa estudar com força, com empolgação, mais ela coloca a força da alma animal lá naquelas frases, como a gente diz, como está escrito, todos os meus ossos vão falar, vão louvar Hashem, Hashem, Mikamor, quem é como você, Hashem? Ou como tem uma história na Gemara, que a pessoa estava estudando quietinha assim, e aí veio uma mulher que era muito sábia e falou, olha, a gente estudou que se a Dora está espalhada, preparada em todos os seus 248 órgãos, a Dora se guarda, e se não, a pessoa vai acabar esquecendo. Quando a pessoa estudar a Dora com todo o seu corpo, ela lembra da Dora. Por quê? O esquecimento é exatamente do lado corpo, do lado da matéria. O espiritual é eterno, o esquecimento vem do lado físico. Quando a pessoa consegue dominar esse lado da matéria e englobar ele naquedushá, através que ele enfraquece a força deles e coloca mais toda a energia dele na Torá e na reza em coisas boas, então ela vai lembrar mais, porque não vai ter o esquecimento que vem do lado do corpo. Então, toda a finalidade é realmente refinar o mundo, estudar a Torá e fazer mitzvô de uma maneira que a gente refine o mundo, por isso, na hora da reza, na hora do estudo, a gente deve colocar toda a nossa energia e, aí sim, refinar mais e mais do nosso corpo, do nosso animal, do nosso corpo, da nossa alma animal, e englobá-los naquedushá, na santidade daquela mitzvá. Música Música